Oi minhas bonitas e meus bonitos olha eu aqui de novo com vocês e hoje com um super convidado a minha bonita Samara e o meu bonito Maicon vamos dar tchauzinho hoje nós vamos fazer uma receita prática gostosa e fácil e barata vamos fazer feijinho para essa receita nós vamos precisar um pacote de leite em pó um vidro de leite de coco uma xícara de açúcar e uma xícara de coco ralado margarina para untar então vamos começar a nossa receita vamos lá e e e e e e e e Agora que já está bem misturado, vamos começar a molhar com o nosso leite de coco. Agora que a nossa massinha já está pronta, nós vamos untar a nossa mãozinha, a campanheira, e vamos enrolar o nosso docinho, vamos Samara, basta a manteiga na mão e vamos fazer docinho. Hum, que delícia Samara, Michael, olha que gostoso, nós estamos fazendo docinho junto. Tá gostando, Samara? Tá gostando, Michael? Ah, legal! Tchau! Música Fui lavar minha mão e agora vamos comer, Michael? Vamos comer, Samara? Música Tá gostando, Michael? Tá gostando, Amara? Tá uma delícia! Música Música Então, meus filhos, meus filhos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal, tocar o sininho. Um grande beijo para todos vocês. Quer mandar um beijo para alguém mais? Quer mandar Samara? Beijo para a mamãe, para o papai? Eu sou a mamãe, para o papai, para o papai, para o papai. Então, um beijo para minhas bonitas e os meus bonitos. Música